Muito bem pessoal, vamos dar sequência nas minhas prévias para a temporada 24-25 da NBA, trazendo hoje a minha prévia da Conferência Oeste. Eu já fiz a prévia do Leste, saiu na quarta-feira, saiu na quarta-feira, se você não viu, vai assistir, o link vai estar aparecendo em algum lugar para você clicar. E hoje eu vou trazer aqui a minha prévia da Conferência Oeste, que é a conferência mais forte, é a conferência mais equilibrada da NBA. Então, bora aqui para o preview do Oeste. Antes, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. Se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E se puder compartilhar o conteúdo com seus amigos, pegar o linkzinho e jogar nos seus grupinhos no WhatsApp, Facebook, Telegram. Se der para fazer isso, faça, porque ajuda muito no crescimento aqui do canal, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Ordem alfabética, como vocês já estão acostumados. Então vamos aqui com o Dallas Mavericks. O Dallas, que foi finalista no ano passado, é um time que eu vejo de novo brigando por finais. Apesar do time ter perdido o Derrick Jones, que foi uma das peças mais importantes para a campanha maravilhosa que o time fez, muito por conta da sua ótima defesa de perímetro. Apesar de ter perdido esse cara, o Dallas conseguiu repor bem a saída dele. Pegou ali o Najee Marshall, que é muito bom. Pegou ali o Quentin Grimes, que tem um potencial bem legal, bem legal mesmo. Gosto muito do Quentin Grimes, inclusive é um cara que pode acabar entrando na briga por Six Men of the Year, pelo prêmio de melhor sexto homem. Olho no Quentin Grimes. E pegou o Klay Thompson, que mesmo não sendo mais aquele Klay Thompson de 2015, 2016, ainda é um jogador que é uma grande ameaça no perímetro. Ainda mais tendo o Luke Karee atraindo a atenção da marcação e alimentando ele no corner. Eu acho que o fit ali dos três vai ser muito bom. E é um jogador que ainda é um bom defensor. Não é um defensor de elite, longe disso, longe disso. Mas ele é um bom defensor. Então, eu acho que o Dallas soube suprir bem a saída do Derrick Jones. E aí, velho, tendo esses reforços, tendo o Luke Karee sendo quem são, tendo o Lively vindo para um segundo ano, tendo o PJ Washington, o Daniel Gaffer. Cara, para mim, o Dallas é um candidato a finais. Para mim, é um time que vem para 54, 55 vitórias na temporada. E vai brigar pela CD1, vai brigar pelas finais da NBA. O piso do Dallas para essa temporada é final de conferência. O teto finais da NBA. Então, expectativas altíssimas com o nosso querido Dallas Mavericks. Seguindo, Denver Nuggets. Cara, mano, é muito louco, né? Porque, de novo, a gente vai ver um Denver iniciando uma temporada tendo perdido uma peça importante no off-season, né? Isso rolou no ano passado com a saída do Bruce Brown. E vai rolar esse ano com o KCP saindo, né? E o KCP sendo uma peça ainda mais importante do que o Bruce Brown era, né? A saída do KCP, para mim, ela é bem mais impactante, bem mais dolorosa do que a saída do Bruce Brown. Então, o KCP vai fazer muita falta. Era um cara que era um complemento perfeito ali no quinteto titular. Ele fazia a boa na marcação para o Jamal Murray e para o Michael Porter Jr. E no ataque servia como um fit excelente para o Yokt, para o próprio Jamal Murray também. Para o Aaron Gordon. Era um cara que ajudava muito o Aaron Gordon ali no ataque. Conseguia atrair a atenção da marcação para dar espaço para o Aaron Gordon cortar sem bola. E aí, né? Servia ali de alvo para o Yokt em situações de lobby e tudo. Então, a saída do KCP é uma saída muito relevante. E que eu acho que vai ter um impacto grande aí na temporada do Denver. Eu acho que o Denver, sem o KCP e tendo todas essas questões relacionadas à profundidade do elenco, ou a falta dela, né? Eu acho que o Denver sai da briga pela liderança do Oeste. Eu acho que a briga pela CID 1 vai ficar muito entre Dallas ou KCP e Minnesota. O Denver, eu acho que fica de fora dessa briga. Ainda é um time que eu vejo pegando 50 vitórias na temporada, pegando top 4. Ainda vejo, mas eu não vejo brigando pela CID 1. E eu acho que o Denver ficou um pouquinho menos forte na briga por final de conferência. Ainda acho que o Denver pode pegar final de conferência, porque ainda tem ali um quarteto maravilhoso com um treinador de elite. E tem o Jokt, que é o Jokt, o melhor jogador de basquete do planeta. Mas eu acho que o Denver perde um pouquinho de força pela briga pela final do Oeste, cara. Perde um pouquinho de força. Então, eu colocaria hoje o Denver terminando com 50 vitórias. 50, 51. E terminando... Uma segunda rodada. Não duvido do Denver pegando final de conferência, deixando claro. Não duvido, não duvido. Mas não seria o meu palpite hoje, tá? Hoje não seria o meu palpite. Então, minha prévia para o Denver é essa. 50, 51 vitórias. E caindo numa segunda rodada para o Minnesota, para um Dallas ou para um OKC. Essa é a minha expectativa para o Denver Nuggets. Até porque ainda tem toda a questão de saúde do Jamal Murray. Tem todas essas questões. Então, eu realmente estou com um pezinho um pouquinho atrás com o Denver nesse ano, cara. Coisa que ano passado, por exemplo, eu não tinha. Ano passado eu estava altíssimo com o Denver. E acabei me decepcionando, assim como todo mundo. Todo mundo se decepcionou com o Denver não chegando na final do Oeste. Então, nesse ano eu estou um pouquinho menos confiante com o Yokt e sua rapaziada. Próximo time, Golden State Warriors. O Golden State é interessante, cara. Tentar prever a temporada do Golden State. Porque da mesma forma que eu consigo ver o Warriors terminando ali fora do top 9 e caindo numa primeira rodada. Ou talvez nem chegando numa primeira rodada, caindo no play-in como foi ano passado. Da mesma forma que eu consigo ver esse cenário acontecendo. Eu também consigo ver um cenário onde o Warriors termina no top 6, top 7 da conferência e chega numa final de conferência, cara. Eu consigo ver esses dois cenários. Esses dois cenários. E o fator que faz com que esse segundo cenário seja possível se chama Stephen Curry. O fator Curry me faz acreditar que o Warriors pode bater final de conferência, cara. Porque o Curry, ele é capaz disso. O Curry, saudável, com um time minimamente arrumado ao redor dele. Mano, ele consegue chegar numa final de conferência. Ele consegue. E o grande exemplo disso é a temporada de 2022. Ninguém colocava o Warriors como candidato real ao título em 2022. Ninguém. Ninguém. O time vinha de duas temporadas patéticas. Patéticas. Não havia conseguido nenhum grande reforço no off-season. Então, ninguém acreditava no Warriors. E aí, o ano terminou do jeito que terminou. Com o Curry fazendo o que fez naquela temporada e tendo um play-off monumental. Então, o fator Stephen Curry torna uma ida do Warriors para uma final de conferência possível nesse ano. Até porque o time do Warriors é um time arrumadinho. Perdeu o Klay Thompson. Mas, cara, Kyle Anderson, Deandre Melton, Buddy Hilde. São três caras que chegaram que, mano, são bons. E que tem um encaixe no time muito bom. A gente já viu isso na pré-temporada. E aí, você junta os três com o Jackson Davis vindo para o segundo ano. Pô, Jamsky vindo para o segundo ano. Com o Ming em ascensão. Moses Murray cada vez melhor. Pedindo passagem. Tendo ainda um Draymond Green que, se ficar com a cabecinha boa, se não for suspenso, é um cara que ajuda pra caramba. Tem o Andrew Higgins voltando aí. Segundo o Steve Kerr, o Andrew Higgins está pronto para ter uma temporada de comeback. Então, se você olha para o time do Warriors, é um time bom. Tem ainda Kevin Looney, cara. Talvez eu tenha falado o nome do Kevin Looney com muito entusiasmo. Mas é um bom jogador. Gary Payton. Entendeu? Então, é um bom elenco com o monstro que é o Curry. Então, o Golden State é complicado tentar prever. É complicado, mano. Tentando ser um pouco pé no chão. Eu vou colocar o Golden State terminando em zona de play-in. Com 46, 47 vitórias. E podendo chegar numa segunda rodada. Vou tentar um meio termo aí. Termina em zona de play-in. Passa do play-in. Passa da primeira rodada. E chega numa segunda rodada. E aí, a gente deixa o destino decidir o que vai ser do restante da temporada do Warriors. Mas, eu acho que esse é um cenário um pouco mais... Não é nem otimista e nem pessimista. É um cenário um pouco mais realista. 46, 47 vitórias. Passa do play-in. Passa da primeira rodada. E cai no segundo round. Ou vai além. Enfim. Vou deixar o segundo round como o piso do Warriors. Tá bom? Então, essa é a minha expectativa. 46, 47 vitórias. Segunda rodada. Você acha que eu estou muito otimista com o Warriors? Ou estou muito pessimista? Ou estou subestimando o Warriors? Comenta aí. Que eu quero ver o que vocês estão achando do Golden State. E você que não é torcedor do Warriors, também comenta. Porque eu quero saber a opinião de quem não é torcedor também. Porque o torcedor sempre vai acreditar. Sempre vai acreditar. Agora, eu quero saber de quem não é torcedor do Warriors. Qual que é a sua expectativa para o time no momento em que deu um pico de luz absurdo. É você, Deus? Deus? Você tem alguma coisa para falar? Não? Então, vamos seguir. Então, vamos seguir. Eu fiquei assustado aqui agora. Fiquei assustado aqui agora. Enfim. Vamos passar aqui do Warriors. Houston Rockets. O Houston. Eu vou falar um negócio. Eu estou otimista com o Houston, hein? Eu estou otimista com o Houston, cara. Eu estou bem animado com o Houston para essa temporada. Eu gostei muito da forma como o time fechou temporada passada. Fechou bem demais o ano. Bem demais o ano. Chegando a sonhar com uma vaga no play-in. Mesmo não tendo o Alpera em Xangun. O que foi mais impressionante. Jalen Green fechou o ano jogando demais. E aí, cara, com o time mais entrosado, com a molecada mais experiente, com o trabalho do Emil Doca mais maduro e com a chegada agora do Reed Shepard, né? Vindo do draft, adicionando ainda mais profundidade nesse elenco que é um elenco bom. Que tem ali uma mescla boa de jovens com os veteranos ali. Van Vliet, Jerome Brooks, Steven Adams. Eu acho que o Houston pode sim vir para uma temporada de 47, 48 vitórias, cara. Sim, eu posso estar sendo otimista demais. Mas eu estou com essa sensação, mano. Eu acho que o time vem para 47, 48 vitórias. O que seriam 6, 7 vitórias a mais do que teve ano passado. Eu acho que o Houston chega no play-in. Se passa do play-in, não sei. Não sei. Talvez não. Porque o play-in do Oeste vai ser, como diria Galvão Bueno, vai ser tenso, sabe? Vai ser tenso. Vai ser briga de foice, sabe? Vai ser duro. Mas eu acho que chegar no play-in, o Houston chega. Eu acho que chega. Eu acho que chega. Então, Houston para mim é isso. 47, 48 vitórias e chega no play-in. Estou otimista, cara. Estou otimista com o Houston Foguetes. Indo agora para os dois primos de Los Angeles. Começando aqui com o Clippers. O Clippers, mano... Cara, o Clippers eu estou bem... Estou bem desiludido com o Clippers, tá? Apesar de eu estar bem animado com o Harden para esse ano. O Harden, aparentemente, está bem motivado para esse ano. Ele botou um shape muito bom para essa temporada. Fazia muito tempo que eu não vi o Harden iniciando uma temporada com um físico tão bom como ele vai iniciar essa. Apesar de eu estar muito animado e muito otimista com o Harden, eu acho que o Clippers vem para um ano... Meio que... Um ano meio que jogado fora, cara. Eu acho que o Houston não briga por pós-temporada esse ano. Não briga. Eu, de coração, não vejo o Clippers terminando no top 10 do Oeste. Não vejo. Ainda mais depois da notícia de ontem em relação ao Kawai. Para quem não viu, saiu a informação de que o Kawai está fora por tempo indeterminado por conta de uma inflamação no joelho. No mesmo joelho que ele machucou lá em abril. Então, até agora, ele não recuperou da lesão. Está com inflamação e não tem uma data para voltar. Não tem data para voltar. Eu vi um report falando que talvez ele voltaria no meio de novembro, mas não é nada confirmado. Não é nada 100% certo. Então, essa notícia do Kawai, para mim... Se eu tinha algum pingo ainda de esperança com o Clippers nesse ano, acabou. Eu não acredito no Clippers. Eu acho que o Clippers, mesmo com um elenco bom, fica fora do play-in. Eu vejo o time pegando, no máximo, 37, 38 vitórias, no máximo. E, para mim, fica em, sei lá, décimo primeiro, décimo segundo. Mais do que isso, eu realmente não acredito. Realmente, eu estou bem pessimista com o Clippers. E eu não duvido da gente chegar em fevereiro e o Clippers trocar Harden e trocar Kawai. Assim, o Clippers não tem a sua escolha desse próximo draft. Essa escolha é do Thunder, que me deixa muito feliz, porque com o Clippers mal, o Thunder deve ter uma pique boa no próximo draft. Mais uma pique boa. Essa troca do Shai pelo Paul George, parece... A cada ano que passa, ela fica melhor. É impressionante. É impressionante. Deus realmente foi muito bom com o Thunder. Foi muito bom. Obrigado, Senhor! Mas, enfim... Essa pique é do Thunder. Então, não adianta o Clippers tancar, porque não tem a sua própria escolha. Porém, o Clippers pode viabilizar uma reconstrução trocando Harden e Kawai por escolhas de draft do próximo draft de outras equipes. Pode pegar escolhas de outros times. Então, eu não duvido de que em fevereiro, na Traded Line, o Clippers faça esse movimento. Pega Kawai, pega Harden, troca por escolhas do próximo draft de outras equipes e inicia sua reconstrução. Eu acho que isso pode sim acontecer, o que diminuiria ainda mais o número de vitórias do Clippers. Mas, para deixar registrado e para passar logo para o Lakers, entre 34 e 37 vitórias. É o que eu acho que o Clippers pega nesse ano. Entre 34 e 37. Eu deixo essa margem por conta dessa possibilidade do time trocar Harden e Kawai em fevereiro. Tá bom? Indo agora para Los Angeles, o primo rico. Indo agora para o Lakers, o primo rico de Los Angeles. O Lakers é outro time complicado de prever, porque muita coisa pode dar certo no Lakers e muita coisa pode dar errado no Lakers. Por exemplo, J.J. Reddick. O início do trabalho do J.J. se mostra promissor. Se mostra promissor. Só que quem garante que as coisas vão continuar dando certo na temporada regular, quando a pressão vai aumentar? Quando a imprensa de Los Angeles vai começar a ficar mais em cima. Será que ele vai seguir com o bom trabalho ou as coisas vão desandar? Porque é um cara sem experiência. Ele montou uma puta comissão técnica com o Scott Brooks, com o Nate McMillan. Uma baita comissão técnica. Mas ele mesmo não tem experiência nenhuma como head coach. Tem experiência como analista. Tem experiência como jogador. Foi um bom jogador. Muito bom jogador. E um analista, para mim, era o melhor analista que a gente tinha. Era o melhor. Mas como head coach ele não tem experiência. Será que ele vai aguentar a pressão? Né? O trabalho dele pode desandar. Existe essa possibilidade. Assim como existe a possibilidade dele tirar de letra a pressão, dele tirar de letra a imprensa de Los Angeles e fazer um trabalho maravilhoso. Então, existem esses dois mundos em relação ao trabalho do J.J. Tem a questão saúde do Anthony Davis e do LeBron. Os dois, temporada passada, conseguiram se manter saudáveis o Anthony Davis. Pô, foi impressionante. Como o A.D. ficou disponível ano passado. Mas será que isso vai acontecer nesse ano de novo? Será que eles vão se manter saudáveis de novo? Não sei. Dalton Knet. Ontem arrebentou contra o Phoenix. Ele tem potencial muito bom. Um potencial muito bom. Ele tem um piso de produção que parece ser muito bom. Mas será que ele vai conseguir entregar o que é esperado dele? Austin Reeves vai dar um salto de evolução ou vai estagnar? O time vai conseguir alguma troca na Traded Line ou vai ficar com o mesmo elenco? Vai ficar com o DeAndre Russell? Tem várias questões ao redor do Lakers. Tem muita coisa que pode dar certo e muita coisa que pode dar errado. Então, o Lakers é complicado de prever, mano. É complicado. O Lakers é tipo Golden State, cara. Do mesmo jeito que eu vejo o Golden State podendo terminar no top 6 ou fora do top 9, eu também consigo ver o Lakers terminando no top 6, vaga direta no playoff, ou fora do top 10, talvez. É muito louco, cara. O Lakers é muito louco. Então, vou tentar o meio termo aqui também. Imaginando um cenário plausível aí do JJ fazendo um trabalho ok de LeBron e AD ficando minimamente saudáveis durante o ano e do Lakers conseguindo uma troquinha na Traded Line, uma troca média pra boa, eu acho que o Lakers consegue terminar com 47 vitórias. 47 vitórias. Eu acho que foi o mesmo recorde que teve ano passado. Eu acho que o Lakers também terminou com 47 vitórias. Ficando ali entre oitavo e décimo na conferência, pegando o play-in e aí podendo chegar numa segunda rodada. Pé no chão, né? Pé no chão. Não tô sendo pessimista e nem otimista demais. Tô sendo realista. Então, 47 vitórias, oitavo a décimo na conferência, play-in e chegando numa segunda rodada dependendo de quem vai pegar na primeira rodada. Porque se pegar Denver, se pegar Minnesota, se pegar Oklahoma, se pegar Dallas, aí é um abraço. Mas se não pegar, aí eu vou segunda rodada. Segunda rodadinha pra LeBron James e sua trupe, tá bom? Próximo, Memphis Grizzlies. E aqui eu vou ousar. Porque assim como eu estou extremamente alto e otimista com o Houston, eu também tô otimista, tô hypado, tô alto com o Memphis Grizzlies. Sim, eu acho que o Memphis vem pra uma temporada de comeback de cinema. Sim, o Memphis sofreu muito ano passado por conta da overdose de lesões que o time teve. Foi uma coisa que eu não me lembro de já ter visto na NBA. Um time que perdeu tantos jogadores e tantos jogadores importantes por lesão em um só ano. Uma coisa bizarra. E aí, nesse ano, eu acho que o Memphis vem pra uma temporada meio que... Pra relembrar o quão bom esse time é. Porque o Memphis, cara, é um puta de um time. Olha o elenco que o Memphis tem. Jamoran, JJJ, Desmond Bain, Marcos Smart, Zach Iday. O fenômeno do college, Zach Iday. É... Mosquitinho aqui tá insano aqui, hein? Puta que pariu. Maluco. Tá daqui, mosquitinho? Porra. Tá de brincadeira? Enfim. É... Zach Iday, o fenômeno do college. Aí você tem Luquenar. Mano, você tem o... Pô, o Didi Jackson, Vince Williams. Cara, o Memphis tem um baita de um elenco. É um baita de um elenco. Entendeu? E tem um treinador maravilhoso, que é o Taylor Jenkins. Então, o Memphis tem um time muito forte que, se ficar saudável... Pra mim, é candidato à vaga direta nos playoffs, cara. Sim, o Memphis... Vamos imaginar... Um cenário... Onde Bain, JJJ e Jamoran jogam... 65 jogos. Cada. Cada um joga 65 jogos. Que é um número... Ok. É um número bom. Tá? Aí você pega ali um Iday. Fazendo feijãozinho com arroz no garrafão. Você pega o Marcos Smart. Ficando minimamente saudável. Você pega ali o elenco de apoio. É... Entregando ali o que é esperado. Que é esperado. Taylor Jenkins fazendo um bom trabalho e tudo. Cara... Com isso acontecendo... Pra mim, o Memphis é um time... De 49, 50 vitórias, cara. Pra mim, é. Pra mim, é. Eu vejo o Memphis terminando... Com 49, 50 vitórias. E eu acho que é um time que pode sim sonhar com uma segunda rodada. Pode sonhar com uma segunda rodada. Tá? Eu sei que... Muitos vão achar que eu tô... Que eu tô viajando. Que eu tô sendo muito... Otimista com o Memphis. Mas eu, de fato, tô muito otimista com o time. Eu, de fato... Tô achando que o Memphis... Vem, vem... Vem pra um ano... Pra um ano foda. Assim. Tô com um feeling muito bom com esse time. Tô muito... Tô muito... Esperançoso que o Jamoran... Vem pra uma temporada... Onde ele vai mostrar... Que ele... Tá mudado. Que ele botou a cabeça no lugar. Que ele tá focado. Então... Eu vou acreditar... Em Jamoran. E vou acreditar que o Memphis... Termina com essa campanha. 49, 50 vitórias. E uma segunda rodada... Nos playoffs. Tá bom? Minnesota Timberwolves. Deixa eu ver se eu só... Não pulei nenhum time. Que é muito time, né? E às vezes eu posso... Né? Não. Não. Falei... Tô seguindo a ordem certinha. Minnesota Timberwolves. Rapaziada. Minnesota não tem muito segredo, né gente? Apesar de eu ter um pezinho atrás com o Julius Randle. Com a falta de espaçamento dele. Eu ainda acho que o Minnesota é... Assim... É forte demais. É um time que vem brigar legal. Pelo top 2, top 3 da conferência. É um time que vem pra disputar uma vaga nas finais de conferência. Talvez não tenha perdido um pouco de força, né? Pra uma final da NBA. Talvez eu veja outros times do Oeste mais fortes nessa briga pelas finais. Mas não é também absurdo imaginar e apostar no Minnesota pegando final. Eu vou ser um pouquinho mais comedido e vou colocar o time pegando final de conferência. Brigando por final de conferência. Mas também não acho absurdo quem falar que o Minnesota é candidato ao título. É candidato ao título. É candidato ao título. Não sei se eu colocaria... Na minha projeção de final, talvez eu não colocaria Minnesota. Talvez eu não colocaria Minnesota. Mas eu não acho absurdo quem colocar também. Minnesota é um time muito bom. Apesar de eu ter um pezinho atrás em relação ao Randle. Porque eu acho que o time vai ter que mudar legal o seu jeito de jogar por conta da presença do Randle. Que é um cara que não arremessa. É um cara mais lento e tudo. Tem todas essas questões. Mas apesar disso, eu ainda acho o Minnesota um fortíssimo candidato. É um time que vem para mais de 53 vitórias. 53, 54 vitórias. E é um time forte pra caramba, né gente? Entre Edwards, deve brigar por MVP. Nasrid, se não assumir a titularidade. Porque eu acho que existe esse mundo, hein? Onde o Nasrid vira titular e o Randle é trocado ou colocado no banco. Mas se o Nasrid seguir como reserva, é candidato a Six Man of the Year. De Vincenzo, se for reserva, o que parece que vai ser, né? O Mike Conley deve ser mantido como titular. É candidato a Six Man of the Year também. Então, assim... Villehan é um cotado a Rook of the Year. Então é um time muito bom. O McDaniels e o Gobert são potenciais de pós. É um time muito forte. É um time muito bom. E mesmo com os meus receios. Mesmo com meus pezinhos atrás ou não. É um time que briga pelo topo da conferência. Briga pro final de conferência. E não vai ser absurdo se pegar a final. Se pegar a final da NBA. Se chegar na disputa pela taça. Então, Minnesota é contender inquestionável. No Oeste, tá? New Orleans Pelicans. O Pelicans... Assim, mano. Tudo se resume ao fator saúde do Zion. Se o Zion ficar saudável, meu amigo. Pelicans tem total condição de bater 49, 50 vitórias. Brigar por vaga direta nos playoffs. E chegar forte numa primeira rodada. Se o Zion ficar saudável. Esse cenário é muito plausível pro Pelicans. Até porque o time trouxe um Dejante Murray. Que deve ajudar muito. Um cara que arma bem o jogo. E que defende bem pra caramba. Defende muito bem. Eu gosto muito do fit do Dejante Murray nesse Pelicans. Tem alguns dos melhores defensores de perímetro da NBA. Herb Jones, que pra muitos é o melhor. Eu acho o McDaniels. Sendo sincero. Mas também não acho absurdo quem coloca o Herb Jones. Trey Murphy é absurdo. O próprio Dejante Murray é absurdo. Tem ainda a McCollum. Zion, obviamente. Tem o Brandon Ingram, que pode vir a ser trocado também na Traded Line. Mas se não for trocado, é um dos melhores da posição. Então, é um puta de um time. E tudo se resume ao Zion. Zion saudável? Pra mim o Pelicans briga por 49, 50 vitórias. E sonha com 49, 50 vitórias. E chega numa primeira rodada com chance de passar. Tá bom? Então, toda a análise, toda a expectativa ao redor do Pelicans. Gira em torno da saúde do Zion. A saúde do Zion é o grande X-Factor aí. Pra temporada do Pelicasso. Fechou? Indo agora pro nosso querido Thunder. O nosso querido Oklahoma City Thunder. Aqui, gente, é sem desenrolo. É sem desenrolo e sem clubismo. Aqui não tem clubismo, tá? Thunder foi o líder do Oeste. Temporada passada. Chegou no playoff como CD1. O que surpreendeu muita gente. Porque ninguém esperava o Thunder sendo CD1. Muita gente não esperava o Thunder brigando por mando de quadra. Quem dirá CD1? O Shai brigou por MVP. O Chet, se não existisse o Embanama, teria sido o Rook of the Year. É um time que foi maravilhoso temporada passada. E que melhorou no off-season. A chegada do Caruso. A chegada do Hartenstein. Elevou o Thunder pra outro nível. Assim, o Thunder já era muito bom. Já seria um candidato à final de conferência. Se só tivesse mantido o mesmo elenco. Se o Thunder não tivesse pegado ninguém no off-season. Continuaria sendo candidato à final de conferência. Tendo pego Caruso e Hartenstein. Pra mim o Thunder entra agora numa outra conversa. Pra mim o Thunder é, ao lado do Dallas. Os maiores candidatos a serem os representantes do Oeste. Nas finais da NBA. Não acho absurdo colocar o Minnesota. Acho que o Denver pode acabar chegando. Pode acabar chegando. Pelo talento do Yoke e do Murray. Mas, olhando pros elencos. Pra mim, Dallas e Thunder hoje são os principais candidatos a representarem o Oeste na final da NBA. Eu acho o Thunder um time pronto pra chegar na final. Tem um franchise player absurdo que tá chegando muito próximo do seu auge. E mesmo ainda não estando no seu auge. Já é candidato MVP. É um cara que deve vir pra mais uma temporada de mais de 30 pontos de média. Tô falando do Shai, obviamente. Tem um dos melhores defensores de perímetro da liga, que é o Logan Dort. Tem o Dylan Williams, que é uma das melhores co-estrelas que a NBA tem. Tem o Chet, que já é um dos melhores da posição, unicórnio. Tem Hartenstein pra rodar com o Chet. Hartenstein deve perder o início da temporada por conta da lesão na mão. Mas ele deve voltar até dezembro no máximo. Então, ele vai jogar e vai ajudar muito. Tem Caruso, que é outro dos melhores defensores de perímetro da liga. Andrew, Aaron Wiggins, Azaya Joe. Tem o atual Coach of the Year, que é o Dai Guenot. É um time excelente, um elenco excelente. Um time que tá numa ascensão absurda. Então, pra mim, o Thunder é candidato a ser finalista da NBA. O piso é final de conferência. E o teto é, obviamente, NBA Finals. Pra mim, é um time de 56, 57 vitórias na regular. Não vou me surpreender se pegar 60 vitórias. Mas, sendo um pouquinho mais comedido, 56, 57 vitórias. É o meu palpite pra CD1 do Oeste. E, pra mim, tem chance, sim, de chegar nas finais da NBA. Se você acha que é clubismo da minha parte, tudo bem. Eu entendo, mas... Eu tô aqui, ó. Esquece que eu sou torcedor do Thunder. Esquece que tem uma camisa do Russell Westbrook atrás de mim. Esquece. Esquece isso. Eu tô falando como analista. Agora é o Luiz analista aqui. O Thunder tem chance real de chegar nas finais da NBA. É o meu palpite pra ser campeão? Não. Em breve, eu vou soltar os meus palpites pra título e tudo. Mas, não é o meu palpite pra ser campeão. Mas, eu também não acho absurdo. Também não acho impossível isso acontecer. Tá bom? Então, Thunder é isso, gente. 56, 57 vitórias na regular. CD1. E aí, pra mim, é... Final de conferência é o piso. E o teto, NBA Finals. Fechou? Seguindo, vamos para o Phoenix Suns. O Phoenix Suns... Cara, assim, eu tô... Eu tô gostando do que eu tô vendo desse início de trabalho do Budenhauser. Tá? Não sei se vocês estão acompanhando a pré-temporada. Acredito que sim. Muito do meu público é o fã hardcore de NBA. Então, acho que muitos de vocês estão, sim, assistindo a pré-temporada. Então, vocês devem estar vendo que o Phoenix tá jogando bem na pré-temporada. E se você traçar um paralelo das coisas que o Budenhauser tem apresentado na parte ofensiva na pré-temporada e traçar um paralelo com o ataque do Phoenix temporada passada... Mano, é uma diferença grande. A gente vê um ataque hoje muito mais fluido. Um ataque com mais opção. Um ataque menos dependente de jogadas individuais de Duran, Booker e Bill. Ano passado, o ataque do Phoenix se resumia aos três. Era um ataque que não tinha muita alternativa. Com o Budenhauser, pelo menos na pré-temporada, o ataque parece ter mais alternativas. Parece ser um ataque bem mais coletivo do que foi no ano passado. Um ataque mais espaçado, um ataque que gera mais arremessos de fora, o que já era esperado com o Budenhauser. Defensivamente, eu vejo uma certa evolução, mas é pré-temporada. Tem que ver quando enfrentar um time bom, na regular. Aí a gente vai ter um parâmetro legal do quão melhor defensivamente o Phoenix tá. Mas assim, ofensivamente, é um ataque que já se mostra melhor. Em termos de profundidade de elenco, o Phoenix também tá melhor do que ano passado. Tá bem melhor, inclusive, com profundidade. Tem o Ty Jones ali, que era o armador que o Phoenix precisava. Então, o Phoenix tem dado indícios muito bons. O problema é que a conferência é muito forte. O problema é que a conferência é muito forte. Então, por exemplo, eu acho que o Phoenix é um time de 47, 48 vitórias. O que é muito bom. O que é muito bom. No leste, por exemplo, o Phoenix pegaria top 6 tranquilo. O problema é que no oeste, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a nota, o corte pra top 6 do oeste esse ano, vão ser 49, 50 vitórias. Eu acho que se você não tiver 49, 50 vitórias nesse ano, no oeste, você não pega top 6. E aí eu acho que o Phoenix não vai pegar 50 vitórias. Por isso que eu acho que o Phoenix vai acabar indo pro play-in. Mas eu vejo o time conseguindo passar do play-in. E aí o teto seria uma segunda rodada, dependendo do confronto no primeiro round. Então, a expectativa pro Phoenix é essa. Eu acho que a gente vai ver um Phoenix melhor do que foi ano passado. Só que pela força da conferência, talvez a gente tenha que ver o Phoenix... Talvez a gente veja o Phoenix tendo que disputar um play-in. Mas eu acho que passa do play-in e o teto do Phoenix seria uma segunda rodada. Acho que seria uma segunda rodada. Tá bom? Próximo time... Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. Já tamo aí batendo quase 40 minutos de vídeo. Mas falta pouco, falta pouco, falta pouco. Ó. Próximo time, Portland Trail Blazers. O Blazers, gente... Eu não vou perder muito tempo. Blazers vai tancar. Assim, eu vejo só dois times nesse ano, no oeste, tancando. Um é o Blazers. O Blazers, obviamente, não vai querer competir. Acredito que até fevereiro, DeAndre Ayton, Robert Williams, Jeremy Grant, Afrin Simons, todos esses caras vão ser trocados. Eu acho bem difícil que eles permaneçam no time. E aí o foco vai ser pegar uma escolha alta no próximo draft, de preferência a primeira escolha pra pegar o Cooper Flag. Então, Blazers vai tancar. Acho que o time deve ficar entre 21 e 22 vitórias. Não vejo passando muito disso. E é isso, assim. É tanque, gente. Blazers é tanque, tá? Próximo Sacramento Kings. Nossa, o Kings é... É outro time que é complicado, mano. Porque, assim, eu acho que o Kings vai ser melhor do que foi no ano passado em termos de basquete praticado. Acho que a gente vai ver um Kings mais produtivo no ataque por conta da chegada do DeRozan. Talvez na defesa o Kings evolua um pouco, mas eu também não acho que vai evoluir tanto assim. Mas ofensivamente, eu acho que o Phoenix, o Kings... Nossa Senhora, eu já tô maluco já. Eu acho que o Kings vai ser melhor ofensivamente. Mas o que pega é, de novo, a força da conferência. O Kings, pra mim, é um time de 46, 47 vitórias. É um time de 46, 47 vitórias. Só que isso pode acabar não sendo o suficiente nem pro time pegar top 10. Entendeu? Então é difícil, cara. Essa conferência oeste é muito forte, mano. É muito forte. Então, o Kings pode acabar pagando o pato pela força da conferência. Mas, não pensando em classificação, pensando só em recorde, em teto, né? No máximo que o time pode chegar na temporada. Eu acho que o Kings pega 46, 47 vitórias e o teto seria uma primeira rodada, mano. Agora, se vai conseguir chegar no play-in, vai depender dos outros times. Basicamente é isso. mas essa é a minha expectativa pro Kings. Não vejo o time passando de 47 vitórias. Não vejo. Mas eu acho que fica entre 46 e 47. Mano, pode sonhar com a primeira rodada. Mas aí, vamos ver a força da conferência. Pra mim, o Kings vai estar ali no bolo com o Phoenix, com o Lakers, com o Warriors, com o Houston. Vai estar no bolo com esses caras. E aí, vamos ver como é que vai terminar essa conferência. No fim, aqui eu vou compartilhar com vocês a minha classificação do Oeste. E aí, aí, eu convido vocês a fazer o mesmo nos comentários. Tenta montar o Top 15 do Oeste aí. Top 15 não, né? Não, Top 15. É a conferência inteira, né? Monta aí a sua classificação do 1 ao 15 no Oeste depois. Eu vou montar aqui no fim do vídeo. E aí, vamos ver onde é que eu vou colocar o Kings, né? Mas vai ser complicado. Vai ser complicado. Bom, os últimos dois times, gente. San Antonio Spurs. O Spurs é um time que eu acho que vai incomodar na conferência. Eu acho que é um time que vai conseguir roubar a vitória de time melhor. Mas não acho que vai ser o suficiente para entrar numa briga por play-in. Eu acho que o Spurs fica com 30, 31 vitórias. Acho que fica nessa faixa. Mas não vai brigar por play-in porque se a nota de corte para a vaga direta no play-off no oeste na minha visão vai ser entre 49 e 50 vitórias, o corte para play-in é 46 e 48. Então, 30 vitórias não vai colocar o Spurs nem perto da briga por play-in. Então, eu acho que o Spurs vai incomodar porque vai ser mais forte nesse ano com o Ibanema vindo para o seu segundo ano. Provavelmente pegando All-Star e brigando pelo Depoy. e aí tendo Chris Paul, Harrison Barnes, Kestle, Vassell, Sohan, Malak Braham, Keldon Johnson e tendo, obviamente, Popovic ali no comando. Eu acho que o Spurs vai incomodar, vai ganhar de time bom, vai ganhar de time bom, mas eu acho que não passa das 31 a 32 vitórias. Não passa e também não vai brigar por play-in. E o Utah Jazz é o outro time que eu acho que vai tancar na conferência. O Jazz não vai querer saber de competir. É um time que até tem uma boa base e tem um ótimo treinador na minha visão e tem um bom franchise player que é o Markkinen, mas está muito longe dos outros times do Oeste, né, gente? O Jazz vai focar mesmo em draft, vai focar mesmo no Cooper Flag, só que eu acho que pelo talento que tem, eu acho que o Jazz ainda vai passar das 25 vitórias. Pelo talento que tem ali no time. Mas o foco vai ser draft. O foco vai ser draft e não vai ser competir. Então o Jazz para mim é 24, 25 vitórias e vai ficar ali no penúltimo lugar na minha visão, tá bom? Então, essa é a minha prévia para os times do Oeste. Deixa eu só fazer um recap para ver se eu não esqueci de ninguém. Falei de Dallas, falei de Denver, falei de Warriors, falei de Houston, falei de Clippers, Falei de Lakers, falei de Grizzlies, falei de Minnesota, falei de Pelicans, falei de Thunder, falei de Phoenix, falei de Blazers, falei de Kings, falei de Spurs e falei de Jazz. Beleza, tá tudo certo. E agora, gente, vamos aqui montar, né, do 1 ao 15 no Oeste. Vamos ver como é que vai ficar essa minha classificação. Mano, vai ser difícil, cara. Vai ser duro. Bom, vamos lá. Vamos lá. Top 3 para mim, aqui para mim é o mais simples. Thunder em primeiro, CD1 de novo, Dallas em segundo e Minnesota em terceiro. Para mim, esse é o top 3 do Oeste. Quarto lugar, eu vou de Denver. Quinto. Aí, para mim, fica entre Memphis e Pelicans. E talvez Phoenix. Eu estou muito otimista com Memphis, mano. Memphis, para mim, fica em quinto. Aí, eu vou de Pelicans em sexto. Em sexto, né? YouTube, não estou falando daquela outra coisa, não. Em sexto. YouTube, YouTube, em sexto. E-M, sexto, tá? Vai que o YouTube interpreta de outra forma, né? Pelo amor de Deus. Aí, o canal vai para o caralho. Aí, o canal vai para o caralho. Pelicans, na sexta colocação, Pelicans. Sétimo. Aí, vai Phoenix. Phoenix vai ser empurrado para o play-in. Em oitavo. Ah. Eu vou de Houston. Eu vou para a loucura. Houston. Em nono, Warriors. Em décimo. Eu vou de Lakers. Eu vou de Lakers. Sacramento fica fora do play-in. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, ó. Top 6. Para mim, quem pega a vaga direta no play-off? Thunder, Dallas, Minnesota e Denver. Os quatro mandam de quadra. Memphis e Pelicans. Para mim, os seis pegam vaga direta. No play-in, Houston, Phoenix, Houston, Warriors e Lakers. Para mim, esses times fecham o play-in. E aí, o resto fica Kings em décimo primeiro, Clippers, décimo segundo, Spurs, décimo terceiro, Jazz, décimo quarto, e em décimo quinto, Lanterninha, Portland, Trailblazers. Esse, para mim, é o gabarito da Conferência Oeste. O injusto será, hein? Deve ter sido. Deve ter sido. Mas aí, eu deixo para vocês me julgarem. Concordam? Discordam? Da minha prévia? Comentário está aí para isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. e no primeiro comentário fixado desse vídeo, rapaziada, eu vou deixar um link que vai oferecer para vocês o NBA League Pass com desconto e com sete dias grátis para testar. O League Pass, para quem não sabe, é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. Por lá, você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade. E aí, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo para fazer o seu cadastro, você consegue assinar o League Pass com desconto e com sete dias grátis para testar. Então, aproveita, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo dessa temporada. Tá bom? É isso, rapaziada. É isso. Minhas prévias das conferências estão feitas e agora a gente vai partir para as prévias dos prêmios individuais, das possíveis surpresas e decepções da temporada. ainda vai ter muita coisa para sair no canal. Vai ter vídeo sobre os vencedores e perdedores da pré-temporada, obviamente. Vai sair amanhã, então fica ligado no canal. Vai sair vídeo sobre as principais histórias para acompanhar nessa temporada. Mano, tem muito conteúdo legal para sair. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora para não perder nada. Fechou? É isso. Tamo junto. Grande abraço e tchau, rapaziada. Um abraço, hein? Tchau.